Olá, colega cirurgião dentista! A nossa dica de hoje é pra você que atua na área da implantodontia. Você sabe quais estruturas anatômicas são recomendadas de acordo com a literatura para que sejam avaliadas no planejamento para a realização de implantes dentários? De acordo com o artigo de Nagarayan, em 2014, algumas estruturas anatômicas são fundamentais de avaliação nesse exame por imagem. Dentre elas, vamos citar três que se localizam na região de maxila e duas na região de mandíbula. Na região de maxila, é fundamental a avaliação de canal incisivo, a avaliação de seio maxilar e a avaliação de cavidade nasal. Na região de mandíbula, é fundamental a avaliação em relação ao forame mental e em relação ao canal da mandíbula. Eu acrescentaria, além dessas duas estruturas, a avaliação também da fóvea submandibular. Você consegue avaliar bem essas estruturas através da tomografia computadorizada? Quando você a solicita para o seu paciente, tem dúvida de como avaliar essas estruturas? Nós podemos te auxiliar. Acesse o nosso blog.